Seis anos depois da Revolução, a Tunísia garante que está pronta para relançar a economia do país. E para atrair investimentos está a decorrer uma grande conferência internacional com participantes de 70 países, para além do Banco Mundial. E já há resultados. O Catar prometeu 1.250 milhões de dólares de ajuda e França confirmou o programa de assistência de 1.000 milhões de euros até 2020. A Tunísia tem infraestruturas avançadas e uma economia aberta e competitiva integrada no mercado global. Ou seja, pode tornar-se um destino para o investimento e exportações dos mercados europeus, árabes e africanos. Recorde-se que depois da Primavera Árabe, para além dos problemas políticos e económicos internos, a Tunísia sofreu com a crise financeira internacional. E para piorar o cenário, os ataques terroristas ocorridos no ano passado afetaram de forma grave o turismo, uma das principais fontes de receitas do país.